E para tudo, ela quer jogar o rabetão Que absurdo, me olhou, desceu no chão Já tô imaginando ela descendo no colchão Se vazar uma cena dessa bate um milhão Viral, foda que ela já tá doida pra sentar No para tudo, ela quer jogar o rabetão Que absurdo, me olhou, desceu no chão Já tô imaginando ela descendo no colchão Se vazar uma cena dessa bate um milhão Viral, foda que ela já tá doida pra sentar 24, ela rebola de frente Ela balança, vai se voltar Bota a botadinha na malandra De quatro, ela rebola de frente Ela balança, vai se voltar Bota a botadinha na malandra E de quatro, ela rebola de frente Ela balança, vai se bota, bota, bota Botadinha nas malandras E de quatro, ela rebola de frente Ela balança, vai se voltar Bota a botadinha na malandra Para tudo, ela quer jogar o rabetão Que absurdo, me olhou, desceu no chão Já tô imaginando ela descendo no colchão Se vazar uma cena dessa bate um milhão Viral, foda que ela já tá doida pra sentar No para tudo, ela quer jogar o rabetão Que absurdo, me olhou, desceu no chão Já tô imaginando ela descendo no colchão Se vazar uma cena dessa bate um milhão Viral, foda que ela já tá doida pra sentar De quatro, ela rebola de frente Ela balança, vai se voltar Bota a botadinha na malandra De quatro, ela rebola de frente Ela balança, vai se voltar Bota a botadinha na malandra De quatro, ela rebola de frente Ela balança, vai se voltar Bota a botadinha nas malandras De quatro, ela rebola de frente Ela balança Você bota, 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 botadinha na balança Pra balançar Balançar, balançar Vai!